Oi minha linda, tudo bem aí? Olha só, vamos começar mais um vídeo, desta vez coleção de primavera-verão 2025 da Usaflex. Eu estou aqui na frente do estande da Usaflex e nós vamos conferir juntas tudo o que a marca trouxe para a primavera-verão 2025. Olha isso aqui, gente, vocês não estão prontas. Tanta tecnologia, tanta coisa boa para os pés, joanete, fácil de plantar, tudo de conforto que a gente precisa embutido nos calçados. Então bora comigo conferir a coleção da Usaflex aqui na BF Show, a maior feira de calçados do Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ó, já vou começar mostrando um pouquinho aqui dessa parte, que é a parte de exposição, que está aqui fora. Esses calçados aqui, com tendência, eles vêm com tecnologia para falsite plantar. Então eles já vêm embutido aqui para trazer mais conforto, tá? E aí a gente tem tendência, que é o brilho. A gente tem o Candy Color e os tons neutros. Tudo isso embutido com tecnologia para o conforto. Gente, aqui a gente tem a Usa e Adapta, que é uma espuma que traz conforto para os pés. Gente, eu experimentei, parece que ela te abraça, parece que a espuma abraça seu pé. É um conforto, assim, surreal. E aí a parte de baixo é em EVA e flexível. Então o que acontece? Ele é leve, parece que você está sem nada no pé. E parece, quando você pega, ele é muito, muito, muito leve. Então aqui a gente tem o que de tendência? Metalizado. A gente tem os perolados, que são esse estilo mais metalizado, mas vocês podem ver que ele é um pouquinho mais suave. Então são os Candy Colors com esse perolado e os tons neutros também. Olha esse tênis, gente. Acho que minha mãe ia mais tênis. Aqui a gente tem a tecnologia Arcoflex. Olha aqui. Lindo, que é para te dar mais sustentação. Quando você não consegue colocar o pé e o calçado... É, você coloca o salto e o calçado ele fica um pouco levantadinho ali, seu pé. Ele tem esse detalhezinho bem ali, ó. Tá vendo, gente? Levantadinho. Tá vendo aquela parte levantadinha ali? Para te dar mais sustentação. Então aqui a gente tem os tons neutros também. O Sling Back, o Salto Sabrina, que está super em alta. Então tudo isso é tendência, tá? E aqui, gente, ó. A gente tem uma palmilha que é em gel. Ela se molda ao pé para absorver os impactos. Então é muito legal, ó. E aí eu vou mostrar toda a coleção para vocês. E várias delas têm essas tendências imputidas. Aqui a gente tem um Mule, um Sling Back e o Brilho, que também vai estar super em alta. Mule, um Sling Back e o Brilho, que também vai estar super em alta. Mule, um Sling Back e o Brilho, que também vai estar super em alta. Mule, um Sling Back e o Brilho. Mule, um Sling Back e o Brilho. A CIDADE NO BRASIL Uma aposta muito forte da Usaflex são os mocassins ou loafers, gente. Eles apostaram muito nesses calçados, em várias opções. Aqui a gente tem esse metalizado, olha aqui, tom neutro com brilho, olha que perfeito. Então foi uma aposta bem alta deles assim, eles trouxeram muitos modelos. E esse aqui é um dos meus favoritos, ele é perolado. Lembra que eu falei pra vocês desse perolado? É candy color, mas ele é um perolado. Olha que lindo que ficou esse trabalho. Eu fiquei apaixonada por todos os perolados. A gente tem esse aqui que é perolado, eu quase derrubei. Vida real aí, gente. A gente tem esse que é perolado, esse aqui, ó, no candy color, mas ele não é perolado. É um calçado que eu gostei muito também. Olha que lindo que ele está. Eu amo mocassin, quem me segue sabe, quem me acompanha sabe. E aí a gente pode ver vários modelos, ó. Eles trouxeram muitos, foi uma aposta alta. Então o que significa que teremos muuuito calçado. Esse aqui eu peguei e lembrei agora, ó, ele é um verniz. E ele tem uma tecnologia aqui, ó, que dá, é... Que hidrata os pés, gente. Então aqui, ó, tem manteiga de karité e... Ai meu Deus, agora eu esqueci a outra. É manteiga de karité e um outro ativo hidratante pros pés. Olha isso aqui. E ele é mais envernizado. Tem ele nesse modelo e tem ele nesse aqui também, ó. Tá vendo lá dentro, ó, como ele é? Ele tem esse conforto da palmilha. E esse, é, esse, essa parte, essa parede aqui, ó, ela é hidratante. Então vai soltando hidratação conforme você vai andando. Ai gente, sério, eu amei isso aqui. Achei o máximo, o máximo. Eu já, eu tenho um deles que é assim. Mas eu amei saber disso, ó. Então você compra o calçado e hidrata os pés ao mesmo tempo. Eu já, eu já, eu já, eu já. Eu já, eu já, eu já. Bom, chegamos aqui nos brilhos. Primeira tendência já pra mostrar pra vocês. Salto Sabrina, metalizado, brilhos. Então são tendências que eu já tinha dito pra vocês no vídeo de tendências. Então se você não assistiu o vídeo de tendências, vai lá assistir. Porque lá tem todas as tendências que veremos muito agora na primavera, verão 2025. Aqui no estúdio da Usaflex a gente já começa com os brilhos em várias cores, gente. Ó, dourado, branco. A gente tem aqui o prateado, que vem junto com o metalizado, ó. Saltos diferentes. Olha que lindo esse salto, como ele é diferenciado. E ele é um bico folha. Então a gente tem muitos brilhos, ó. Brilho no metalizado dourado também. Pedraria. Então tudo isso é tendência do verão 2025. E eu quero mostrar um pouquinho pra vocês de tudo que a Usaflex trouxe. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Então é isso minhas lindas, vídeo da Usaflex finalizado com sucesso. Eu quero saber o que vocês acharam dessa coleção da Usaflex. Conta pra mim quais são as tendências que vocês mais gostaram. A Usaflex apostou muito nos tons quente colors, que eles deixaram ele mais perolado. Então eles trouxeram ali uma textura um pouco diferente. A gente apostou muito no conforto, né? Nas tecnologias de conforto que é uma característica da marca. Apostaram nos metalizados, apostaram nos taltos Sabrina, nos brilhos. Então assim, tem muita tendência embutida nos calçados da Usaflex. E eu quero saber o que vocês acharam, quero saber quais são os seus calçados favoritos. Estou aqui na BF Show em São Paulo, a maior feira de calçados do Brasil. Para mostrar tudo para vocês. E fiquem aqui no canal, porque a gente vai ter muita coleção ainda. A gente vai ter muito calçado. Deixo aqui no box de informações o link para vocês conhecerem a feira e já se atentarem que tem feira em novembro, tá? Então tá aí o link, já fica de olho, não perde a data. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de passar esse tempinho comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí para mim. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada, meus amores, pela companhia. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!